Poutinho. Poutinho? Poutinho. É apelido, sobrenome... É porque tava Poutinho. Ou alguém te jogou uma maldição, assim, agora você... Ou poderia ser parênteses, agora só foi um pontinho. Deixa eu te falar, nome feio pra caramba, eu não gostei não. Quando me indicaram esse nome, eu não gostei não, mas é um sobrenome. Meu nome é Rafael Marcos dos Santos Pouto. Pouto. É, Pouto, não é Pouto. O nome Pouto já era ruim, aí tentaram melhorar, piorou. Eu achei que... Vem ser Pouto em final. É a origem italiana, aí o pessoal lá da produtora falou, cara, a gente tem que botar uma coisa que pegue, vai te zoar e tal, assim. Eu falei, ah, pode sair mesmo, foi. Noé não foi nem zoeira, foi uma maldição, né? Toma um pontinho. Aí quem tá do seu lado é quem? É o Gugu. Gugu. Sou eu mesmo, eu amo aí. Cara, igualzinho, você fazia o Domingo Legal, né? Não, não. Você quer que botar a mão no Pintinho Amarelinho? Você quer o Gugu? O Pintinho Amarelinho é o outro. É o Domingo Legal, galera. Aí o Pintinho foi muito maldito. Pô, os javaianos já é de longa data, cara. Hoje não é mais Pintinho, né? Já é um frango que você pega. Cresceu, virou um galo. Porra, tá galudo já? E quem tá do seu lado aí, Gugu? É o Blade. É o rei da dança, cretino, Dioguinho. O Dioguinho. Cretino, Dioguinho. Bota a boca. Bota a boca no microfone. Não, é a satisfação. Cretino, Dioguinho, o viado... E desculpa, irmão. Pode, velho. É contigo, o viado. Pode. Viado grávido. Essa é diferente. Esse é o passinho mais rápido. Agora o Dioguinho, o lançador, o viado grávido. Essa é a relíquia lá na frente, ó. Viado grávido. Nunca vi essa? Nunca vi, irmão. Mas essa é nova ou já? Não, antiga. Antiga. Essa é antiga, antiga. Ele foi o primeiro viado grávido do Brasil, parceiro. Mas já nasceu? Não. Eu sou o pai agora. Que parada é essa, irmão? Os caras são muito loucos. Que parada é essa, irmão? Já chegou com o pé na porta. Já chegou com o pé na porta logo. Vocês falam, pode ser vocês. Ih, meu irmão, mas tá ruim. Pedir pra galera do YouTube maneirar com a gente, levar uma abriu a sessão da regra aí pra gente poder ficar no ar, né? Agora, neste momento, tá sendo desmonetizado o canal do YouTube. Então, faça um Pix pra ajudar, pelo menos, nesse programa aqui. Teve uma boa ideia aí, Andu. Tá dando uma onda esse negócio, não dá? É, ué. Pix pro lado, Pix pro. Faz ajuda aí. Tá desmonetizado aqui. O grupo tá falando, fudeu com a gente. Quero saber o seguinte. A gente quer saber quais são as... O que que rola nos shows que vocês fazem aí, além de cantar? Dança, né? Quebradeira. Quebradeira? Do início ao fim. Ah, é? Tem que ter. Quem é o mais agitado aí? Mais agitado? Diogo. Ah, o Tihani já levantou até. Tem que ir no público, tem que levantar. Diogo. Tem que fazer acontecer a parada. É. Os havaianos vêm pra mostrar que é rei da dança. Não tem ponto de correr, irmão. Se chegar no palco e ficar naquela de... Vai no público, irmão. Tira aquele pessoal que tá no banquinho ali, naquela cadeira ali. Uma pessoa que levantar, eu vou estar feliz, irmão. Tem que levantar, tem que gritar, irmão. É bravo mesmo? Foi até bom falar da guarda dança, porque o grupo são três, né? Um canta e dois danças, tipo Jacaré e Sheila Carvalho. Como é que... Então, então, então. Porra, eu sou brabo na dança, né? Então, eu tô começando a me acostumar. Tô tentando dançar também. Academia e tal, tentar aqui diminuir, porque, pô, pra acompanhar esses caras aí, irmão, é difícil, é muito difícil. Se você pegar esse moleque aí, tiktok, né? Não acompanha, não. Não acompanha. Mas como que é? Todo mundo canta? Todo mundo canta? Então, hoje em dia, sim, a gente preferiu dessa maneira, porque, irmão, os caras são relíquia. E eu comecei a cantar por causa deles. Então, pra mim, é uma honra estar do lado deles, entendeu? Então... Ô, Flávio, sabia que o Poutinho, ele é o novo integrante do grupo. Tô ligado. É isso aí. Quer falar disso? Vambora. É, vamos lá. Então, do começo, no caso aí, eu comecei a cantar, né? Por causa dos havaianos, por ser branquinho e tal. Então, a galera meio que era semelhante, assim, ao antigo vocalista, ao Yuri. Então, quando eu comecei a cantar, um pouco o tibre de voz cantando, a galera meio que associava isso, entendeu? Então, quando eu comecei, pô, foi uma brincadeira. É uma blitz do... De ladinho, de ladinho. Aqui, é isso. De se enrola, quebra de ladinho. Então, eu comecei a cantar por causa deles. E uma vez eu fui ao show deles, né? Meu irmão, esses caras quebravam mesmo tudo. Eu era no ouvido, os caras passavam. Aí você chegou a falar com algum deles, assim, ou tava só no público lá? Cara, não, tava no público. Mas sabe como foi interessante? Que eu gostei mais deles porque eu tive um pouco de acesso a eles. Eles vão saber isso aqui. Não, eles vão saber isso aqui agora. Estuda a gente. Não. Gostou da pegada, os caras. Estuda, legal, irmão. Gostei muito da pegada dele. Avan deles, Atolarum. Vocês lembram disso? Atolarum. E onde foi? Vou falar o nome, porque eu não sou cria da CDD. Eu sou de Manguariba, Campo Grande. Aonde Deus não passou, tá ligado? Pô, Jesus não passou lá. O vento faz a porra lá, hein? O vento volta aí. Então, foi lá. Os caras desceram todos sujos de lã pra empurrar a van. Então, ali eu vi, caraca. Eu não, porra. Não é só porque eles estavam empurrando a van, não. Os caras se fodem também, não é só eu, não. Ah, caraca, mano. Não, não. Não, não. E eles empurram a van. O antigo pocarista, puto. Tava boladão. Tava mesmo? Aí, beleza. Aí foi, cara. Falei, não, vou cantar, tal, tal, tal. Comecei a fazer minhas musiquinhas, sei o quê. Calma aí. Você viu a van quebrada e falou assim, eu vou cantar. Não, é... Pô, cara... Ao invés de ajudar a empurrar, eu vou cantar. Vai que ela anda, né? Vai que ela anda. É isso que eu ia perguntar agora, pô. Ó Jesus. O cara tava na página da van quebrada. Eu vou cantar. Ah, não. Na moral, eu vou cantar. Pô, eu vou cantar. Porque eu vi a van dos caras quebradas. Volta naquela página onde o vocalista tava puto. Eu quero ir empurrar uma van. Eu vou cantar também. Tu empurrou ou não empurrou, van? Cara, eu botei o pau no pneu. Ah, porra. É, pra ajudar, pra empurrar. Botou o pau na roda. Pau na roda. Dá uma música, hein? E aí? O Bungu e o Dioguinho empurraram? Não, a ele? Que isso? Eu não lembro. Depois que botou o pau, deu pra empurrar legal? Deixa eu continuar a história, mano. Aí, nisso, beleza. É... Bobão. Aí, comecei a... Aí, pegamos eu e mais três meninos, assim, da escola. Uma brincadeira. Que tinha lá... Festa, festa de criança, assim. Aí, fizeram assim, olha, vocês vão ter que apresentar um projeto cultural. Aí, deram pra gente apresentar o funk. E a gente apresentou os havaianos ali, entendeu? A gente foi falando sobre os havaianos. Cantamos o teste da coordenação. O que aconteceu? A música falhou. Aí, eu tive que cantar na minha voz. Aí, cara, a escola toda explodiu. Continua com isso, continua com isso. Aí, onde todo mundo tava chamando a gente, a gente ia. Nosso primeiro cachê foi Salgadinho, sabia? Salgadinho. Mas tava bom, né? Salgadinho é aquele passado. Salgadinho de quê? Salgado coxinho ou aquele milho bom? Lembra do milho bom? Não, é pequenininho. Aí, comecei a cantar. Gostava muito, muito ali de cantar. Sendo que, depois disso, pô, namoro, né? Aí, a menina começou a falar, cara, não, não vai por aí, não. Porque via as meninas gritando, né? Rolava aquele ciúme. Aí, o que que eu fiz? Noivei, casei, tive filho. Entrei pra igreja. Ficou preso. Fiquei preso. Fiquei preso. Né, a cadeia era tão ruim como o... Tipo assim, cadeia, casal, cadeia, casal. Aí, mais ou menos, foi o começo ali. Eu fui dentro da igreja. Pronto, pronto, pronto. Passei o tempo, passei esse tempo na igreja. Aí, depois que houve o divórcio entre eu e minha ex-esposa, aí, pô, falei, cara, eu tô livre. Tô livre mesmo. Falei, ah, vou voltar pra música. Aí, comecei a cantar de novo, fiz uma música, procurei uma produtora. Aí, a produtora foi, lançou alguma música, lançou uma música minha. E, cara, curti muito ali, aquele ambiente. Só você curtiu, sucesso zero. Não, não foi, não foi. Foi uma merda, cara. Porra, eu até tirei das plataformas digitais, essa música que foi uma merda. Aí, o cara conhecia alguma... Porque nesse meio, muita gente conhece outras pessoas. Aí, chamou um cara que tava estourado aí pra gravar uma música comigo. Isso aí foi até um baque que eu tomei um pouco na minha carreira. Foi porque ele falou assim, olha, vou te chamar pra gravar e tal. E eu achei que seria tudo no amor. E, às vezes, isso não acontece. Aí, o cara foi, marcou esse feat comigo, marcou o feat com a produtora e tal. E foi cobrado um valor ali de... Se eu não me engano, foi uns 3 mil, cara. Só que eu tô duro pra caraca. Tinha acabado de me divorciar, pô. Irmão, mó mesmo. A mulher ficou com tudo. É tudo, até com a dignidade. Aí, beleza, fui, né? Conseguiu pagar ou não, né? O quê? Escuta, aí um amigo foi e falou, pô, cara, vou te ajudar nisso. Beleza, pode marcar. Eu fui e marquei lá. Pô, top. Um dia antes, cara, falou, pô, cara, não tô com dinheiro. Eu falei que ia te ajudar, não falei que ia pagar. Ai, te pegou, irmão. Te pegou, irmão. Não, aí como é que faz? Eu sei ser parado e tal, quase tudo na casa da ex. Minha filha vem morar comigo, porque eu tenho dois filhos com ela. Aí, o que que eu fiz, cara? Que louco. Eu falei, ah, meu sonho. Vocês já sabem disso, não. Já sabem disso, não. Falei, meu sonho. Eu vou pegar... Tinha uma televisão, não, do tamanho dessa aqui. Eu, pô, olhei assim, comecei a anunciar a televisão, né? Igual um maluco. Caraca, eu vendei isso aqui, tem que fazer... Resumindo. Aí o cara foi, no dia lá, não consegui vender. O cara que tinha arranjado o fit ficou bolado. Falei, pô, cara, o que eu tenho é a televisão. Ele falou, pô, então, vou me dar a televisão. Cara, esse dia doeu. Pô, fiquei minha filha morando comigo, tá? Quer ver na TV? Nove anos, cara, nove anos ali. E a televisão, simplesmente, eu peguei e dei ali pra gravar esse fit com ele. E depois todo mundo pergunta, cadê a televisão? Eu, tá no concerto. Tá no concerto. Nunca mais a televisão apareceu. É, negócio de LED é foda. Tá condenado, não volta mais. Inclusive, eles não sabem disso, eles estão sabendo do seu cara. Porra, agora vão saber, pô. Vão saber. E a televisão sumiu, né? Tá com eles lá. Só que foi oferecido ali, né? Uma... Um planejamento, né? Pra soltar a música, pra... Pra divulgação, como o cara tava ali estourado. Então... E quem era o cara? Não vou falar. Não pode falar, então. Eu não vou falar, porque é muito ruim, cara. A galera veio me acompanhar lá e viu o fit. Mas tá ligado. Tá ligado, o visual tá ligado. É, deixa pra lá.